Oh, não deixe que te definam por palavras A ausência da guerra não significa qualidade a fim Lenox é pesado como o fato da amália O teu rap não existe, é como o porno na Somália Faço resistência tipo dreads da Etiópia Cada vez que eu rimo é só corpos para autóxia Niggas vendidos misturam-se com bofia Shiba uns niggas de Hermex e de Nokia Talas, mocas, niggas Whisky, broca, pastilha, coca Aqui ninguém se corta, tropa, um borca Vinho, absinto, cerveja, vodka Pergunta ao brother e aquele diz Não importa Estou bem recomparado com o meu, é uma anedota Escovas como sempre sou diz Se pensas que és marado, apresento a solução Ressaca vai e vem, a sede é eterna Garrafa está na pista, niggas saem da caserna Oh, drinking, smoking, roda Ave Maria, que tala, foda-se O que é que foi? És uma foca, estão à toa Meu gang está na área, invadiu-lhes boa O que é que foi? O que é que foi? Meu moço, o que é que foi? 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 O que foi? O que é que foi? O que é que foi? O que é que foi? Odissey Game, bro O rap é ouvido, dor de velos até a gaia Sobrevooa a Moçambique e deixa a propção a zagaia Arrasta multidões com buraca com a playa Teu rap é uma piranha encalhada nessa praia Nigga, tu és falso como dama sem crica Rodas com todos, tens fogo de uma pita És mesmo sangue de fuga, filha puta parasita Decora bem este nome, Lennoxa que está na pita Não existe novidade na terra de demônios Droga é o orgasmo que leva-te os neurônios Portugal, pôs portugueses, vota o Salazar Quando ele cá estava, nem me podia espelhar Pausa com os tropas, bebe um traçado Bida é sempre a balda, até fica esboiado Nigga, vai com calma, és mero peregrino Aqui há bêbados a sério, tem cuidado contigo Eu sei que já disseste que no copo és fudido Mas depois de grande a tala, tes marcas defini O que é que foi? És que marfocas tão à toa Alguém que está na área invadiu Lisboa O que é que foi? E aí, nego, o que é que foi? 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 Odyssey game, brother Um demônio todo Tendo rímas fudidas no mic um ano inteiro Tu tens sempre esse ar de panoleiro, pataqueiro A PIT é o alvo demoniaco que é o arqueiro Não vale-te uma peata que eu apague no sinzeiro Agora és produtor? Ha ha Já fazes beats? Quem faz bom rap te apanha a tala nas streets Volta pra casa não saias mais lá És um grande bandido só mesmo no GTA Oh malada cá o que é que foi? O que é que foi? Hoje vai haver torada não entres aqui oh boy Trabalho duro pra quem pode aguentar E se eu tô fodido no bar não és tu que estás a pagar Eu tio filho da puta só quero é distância Vive tudo de um desperdiço a tua infância Só calado já dás graça MC Mr Bean Entra no ring e há que vem ao stack team O que é que foi? És uma fuckers tão à toa Lennox diga! Ele invadiu Lisboa O que é que foi? O que é que foi? Yap diga! OTC Gang Brothers OTC Gang Demoria Lennox Grímio Gang Brothers Jam Ok Pro letting